E nesse momento aqui é a ponta de Rafael Fernandes Toda essa água vai para a barragem direto Não tem pra onde parar em canto nenhum aqui Algum açudo por baixo Aqui ó, já tem uma população aqui Essa alegria, alegria do povo de Rafael Fernandes E da região, né? Aqui ó, isso aqui tudo é água Tudo é água que vai descendo pra...